Gente, vem cá. Eles mandaram porque você tá na TPM, foi? Foi, amigo. Ai, gente, olha só, gente, para curar uma TPM. Uma boa torta da Nanica. Deixa eu entrar pra ver. Tô brincando, gente, mas assim, é muito delicioso. É uma ótima sobremesa. A gente almoçou e agora é o momento da sobremesa. Ai, a de uva é minha favorita. É a torta de uva? Eu gosto daquela de banana também, aquela base 9, né? Como é que é base 9, né? Ai, essa aqui é o ovo também. Olha isso aqui. É do sonho hoje. Olha só o que chegou aqui pra... Ai, gente, eu tô de TPM. Um docinho é tudo, né? Nanica. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Pega aí uma faca Renner, eu acho que é a que eu gosto, que é a de uva. Ai, eu vou pegar. Eles mandaram logo uma torta, que delícia. Pega lá pra eu abrir. Almoçou e agora é o momento da sobremesa. Ai, a de uva é minha favorita. É a torta de uva. Eu gosto daquela de banana também, aquela base 9, né? Como é que é base 9, né? Ai, essa aqui é o ovo. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. É um sonho hoje. É muito gostoso, é muito gostoso. Muito gostoso. E eu mesmo. O outro já chegou pra fazer minhas malas, gente, que eu viajo quinta-feira. Já vou trocar peça pra viagem. Pode trocar. Ok. A gente troca por o quê? Vou pegar um vestidinho bem soltinho pra você ficar bem leve. Hum, de missão guinha. Isso. Hum, legal. Pode ser. Chega assim, ó. E fica, não tem nenhum vestido pra mim? Não, eu vou ter vestido. Ó, deixa eu falar uma coisa. Já tá fazendo minha mala, eu vou viajar só quinta-feira, gente. Que isso. Gata, mas você não vai ficar um dia lá, não. Ai, gente, eu vou ficar vários dias. Vários compromissos. Eu queria que o Donato providenciasse o vestido pra mim, mas agora o meu, eu quero cor dourada. Toda dourada e, assim, umas pérolas, assim, de corte. Bem caixãoinho. Ok. Bem caixãoinho. Ai, gente, essa René se passa. Ela realmente se passa. Ela se passa. Ela se passa. Ela se passa. Por favor. Vamos fazer a chegada. Um roupão. Que depois vai na banheira com rosas. Tá? Ela vai ter um drink. E depois, finalização pessoal. Eu vou passar o roteiro inteiro, né? Ah, você é tudo. Muito obrigada. Gente, como vocês podem ver minha paleta de cores, ela é simplesmente preta, vermelha e branca, mano. É impressionante isso. Até que foi um achado, né? É, um achado. Mas foi a melhor coisa de biquíni, né? Por isso. Eu só quero comer um anjo. Eu também. Tá bom. Cara, eu acho que eu sou muito chata de TPM. Eu sou muito chata. Esse caminhão aqui. Esse caminhão vai trazer o baú da felicidade. Gente. O que que você gostaria que tivesse no baú da felicidade? Humor. Muito humor, muita felicidade, muito amor, muita paz. Porque eu tô de TPM. E de TPM. Gente, que cachorro lindo. O bagulho fica louco. Olha que cachorro lindo. O bagulho fica louco. Olha minhas unhas, unhas de garota. Pelo menos eu tô com as unhas de garota. Gente. Ela acabou de fazer as unhas de garota. Fazer não. De comprar mesmo. Ei, mas minha cidade é muito bonita. Vocês não concordam? É muito lindo aqui mesmo. Eu tô na faixa. Na minha cidade ninguém vai atropelar na faixa, não. O carro gosta de atropelar. A brinca. Por isso que eu falo que eu não gosto de andar. Eu tenho medo de ser atropelada. Eu sou psiana, eu sou desligada. Gente, minha cidade é muito bonita. Olha como ela fica à noite. Minha cidade é linda demais. À noite. De dia. Mais bonita ainda. Eu acho que quem for do Londrina deve ser uma flor de Londres, né? Eu acho que sim. Porque lembra, né? Lembra. Que isso? Que isso? Ai, meu Deus. Que criança linda. Que criança sorridente. Amor da minha vida. Menino, o que é isso? Voltou do nada. Ei, rapaz Ei Ó Ó Gente, olha só Sofia esperando o momento dela Né, mulher? Você quer que caia um pedacinho Daqui aí, né, gata? Não é assim não, meu amor Hoje resolvemos trazer a Emile Para conhecer o bairro que ela mora Gente Ela tá andando pela rua Quase as pernas Apesar que a gente só tá vendo muito carro É que eu tenho medo de ser assaltada Vocês entenderam ainda? Ai, amiga, mas a gente só vem ali no mercado Ai, mas elas se sentem perigos noturnos Não Ai, mas eu queria ser atacada Para, Renê Ai, Deus é mais assim Mas sei lá, porque tem uma academia bem ali, né, querida? Eu vou passar na porta da academia, meu amor Tem uma academia, sim, na porta do shopping Ai, eu entendo o recado Por isso que eu insisti Que vocês tinham que vir comigo Vocês são chama atenção, entendeu? Vocês vão chamar atenção E quem vai abocanhar vai ser eu Depois de ter andado algumas quadras Ela tá bem feliz Você tá feliz, amiga? Você tá cansada? Tô triste Vixe, eu queria pegar um Uber E tá na cara de você Para, é porque você tá com TPM Vamos por essa TPM Ai, eu quero um hambúrguer Mas esse é o caminho A gente tá indo Não, amiga, a gente tá chegando no Jerônimo Eu vou pedir um Uber Não, amiga O Jerônimo é aqui, ó A gente tá passando por várias hamburguerias, ó Tem Burger King Aí vem McDonald's Só que a gente vai chegar no Jerônimo Onde vamos comer esse hambúrguer Ai, pra matar toda aquela vontade Da gente, né, meu? Ela foi embora com o hambúrguer Meu E a gente vai comer muito hambúrguer A gente vai comer muito hambúrguer Pronto, chegamos, amiga Você quer ir por onde? Pelo Drive? Vamos pelo Drive, amiga? Ah, não, não tem Drive Vai, vai 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 As crianças não acham engraçadas Ai, viu Todas as crianças estão horrorizadas Olha, gente Você ficou assombrada? É se eu for horrorinho oriental É só eles não ficam Só essa dor Tchau Lá vamos nós Cheio de mala, penduragem Gravações 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 Temos gravações Hoje Pero Ai, quem fala espanhol É você Ui Ai, hoje veio a equipe toda Cuidado Muito bem Além de eu fazer a gravação Vou receber massagem? Claro Obrigada 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 Quem é que eu precisava Tá doida Nossa Tá doida Tá doida Desemora tem as alcinhas Que vai parecer o ombro lado Tá Tá Cadê as cores de cabelo? Não veio? Não veio, amiga Não sei Uma pena Como esse aqui de você Florzinha Não me chamo de flor Não gosto de me chamar de flor Gente, hoje o dia de gravação Foi aqui no Visage Pense num lugar top Muito gostoso aqui Pra relaxar Pra noiva Quando for fazer casamento Etc Tem até banheira Ui Ó, foi uma delícia Eu vi o azul frio dessa banheira Horrores Foi uma delícia Enfim, é bem bonito aqui Tem um cenário bem legal Até pra tirar foto E tudo mais É bem gostoso E vou deixar o arroba Aqui pra vocês Gente, muito interessante O look que eu tô indo embora Tchau, gente Beijo Tchau, amiga Porque Obrigado Eu vou fazer bronze Jet bronze Eu esqueci de Trazer uma roupinha larguinha Aí eu tô tipo Vestindo um biquíni Saída Pra fazer bronze Porque eu esqueci Esqueci uma roupinha larga Mas o charme de todos É o pênis no pé Fora do pé, né? Porque esquecemos chinelo também É Cabeça, viu? Meu Deus do céu Você tá toda de branquinho Só fazendo Você fez coco Você fez coco Você acabou de fazer coco Ninguém tá aguentando o cheiro Não Fez sim Fez sim Fez sim Ih, já vai pra caminhada Sofia Vem Pega mãe Pega mãe Pega, pega 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 mãe Pega mãe Pega mãe Pega Pega Isso O que é isso? Você vai me entrevistar? Eu não vou te ver Mas eu me sinto Não, você tá gata Você achou? Que bagada Tá gata Você vai me entrevistar? Mano Quero contar tudo Eu tenho novidade Tem várias Ei, tem muitas Eu vou te ver Eu vou te ver Pra de casa Jameila O que é essa A gente vai me pegar A gente vai me pegar Eu vou te ver Pega Ela é que a gente chegou Toda Toda de vermelho Eita Eu vou te ver A gente vai me pegar A gente vai me pegar Eu vou te ver Gente 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 A minha amiga é um filme Com ódio, pois é, se soubesse Eu não tinha nem deixado Prancamente Gente, deixa eu contar pra vocês Eu, na hora a gente tava vindo Tava tudo pronto, já Aí eu falei, cadê meu passaporte? Meu passaporte sempre tá no mesmo lugar Na bolsa O passaporte sumiu E a gente No último Último segundo do segundo tempo Fazer um B.O. Na delegacia A mulher debulchou de mim, a delegacia Ela disse assim Não é aqui que você vai resolver isso Você precisa resolver essas coisas com antecedência Eu olhei pra cara dela e falei, minha senhora Eu preciso De uma solução, não de uma psicóloga Eu tô numa delegacia pra fazer um B.O. Pra eu conseguir viajar Eu consegui o B.O. E eu tô Só ia embarcar se você embarcasse Mentira Vocês me esperaram Nossa amiga aqui super nos ajudou Nossa, eu realmente perdi Tá tudo aí, moça Obrigada Eu tava vomitando já Agora a gente só não vai poder levar a mala em cima Porque já não vai ter mais espaço Moça, pode guardar a mala dela Ai Eba Ai 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 A gente vai embarcar Ai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra balada ontem E já tá apaixonada Essas meninas de hoje em dia Se apaixonam muito Se apaixonam muito rápido O que você acha Essas garotas hoje em dia Se apaixonarem muito rápido E do outro Que eu acho É Eu acho que da mesma forma Que elas apaixonam Mas se apaixonam Isso aí A gente se apaixona também Não é Eu, hein Ai Tá desabafando com uma pessoa Que você nem conhece Me coube, viado Ó Ele tá contando Ele tá contando Os relatos de ontem Pra uma pessoa Que viu pela primeira vez Do lado dele Mas ela é uma querida Ela deu um conselho ótimo Tomou no rabo também Parabéns Foi ótimo Enfim Como eu dizia Aqui entre nós Queridos Se a Emily permitir Que eu durma Eu vou Eu vou dormir Se o reino Ah, ela fica toda Kiki, kakaká Kiki, kakaká Eu só quero ficar em paz Calada Só assim, ó Aguardando a chegada Morro de agonia Não fica se mexendo Ai, chata Eu sou chata Às vezes eu sou chata Às vezes eu sou legal Mas a Emily não cala a boca E normalmente quem fala muito sou eu Mas essa menina Ela tá demais Ela pediu a salada Igual a minha Porque ela é copiona Garota, nem sabia Que você pediu Que tava nesse boleto A gente realmente Pediu a mesma coisa Sem saber Eu aposto que a Emily tá muito mais bonita Muito bonita O problema é seu Você acha que eu ligo? Emily, agora que pousamos Agora a gente pode conversar Fora a mim? Não Agora você não quer conversar, né? Porque agora tem um WhatsApp Pra você ficar falando Alguma coisa, né, querida? Ah, eu tô bem tranquila Porque eu tava durante o voo inteiro Querendo assistir minha série E ela toda hora via Tô bem tranquila Tô bem tranquila Tô bem felizinha Ah, agora você tá feliz, né? Ah, agora você tá feliz, né? Eu tento me livrar do ônibus Mas o ônibus não quer sair de mim Viu, gente? Olha o piscin dela Gente, o fone do Henning aqui descarregou Obrigada a Deus Pra ele ver que a vida não é só sério Eu tô muito triste Tô muito triste Porque Tava chegando na fase Muito amaldonante Eu vou colocar pra carregar pra você O celular? Mas como é que vai ficar? Não, amor A caixinha carrega o fone Não, mas foi o celular que descarregou Bem feita Não anda com bateria Ai, eu tenho uma daquela que gruda aqui Vai desbloquear Eu tô no meio Eu tô sentada no meio Eu tenho que procurar O celular tem Depressão Eu tô sentada no meio Eu tô sentada no meio